Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, como é que você está? Tudo beleza? Meus amores, segue a nossa maratona, segue a nossa playlist de resolução da prova de 2022. Então, se você quer corrigir tua prova e quiser ver o gabarito na prática, acompanhe essa playlist, entra aqui no nosso canal, se inscreva e veja todas as resoluções possíveis que a gente tem. Tudo bem? Meus amores, seja muito bem-vindo ao canal do Matemáquina. Você está em casa e você vai aprender hoje uma das questões mais bonitas da prova. Na verdade, probabilidade, os meninos do Inep vieram arrochando probabilidade. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bora ver como é que funciona? Bora dar um zoom aqui na nossa questãozinha? Ele fala assim, olha... Deixa eu botar no rote, marcar pexto azul. O rote é verde. O pexto tem que ser verde. Vamos lá. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadriculados de apostas, linhas e colunas. Ok, então isso aí a gente já conhece a quadrícula. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, em um número sorteado, um número sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Ok. Em todas as rodadas. E aí, gente, ele conta em relação aqui, coisas que não me interessam. Aí, ele mostrou aqui pra você como é que funciona essa cartela, como é que ela pode ser preenchida, se ela pode ser preenchida em coluna ou na diagonal. E aí, ele joga bingo. Quem nunca pegou aquele monte de milho? Ficava em casa brincando com a tua avó. Eu ficava fazendo isso com a minha avó, por isso que eu tô falando. Então, era muito divertido. A gente contava catarramilho, era muito legal. Aí, ele vai me montar uma situação aqui. O jogo inicia nas quatro primeiras rodadas e foram sorteados os seguintes números. Os três, vinte e sete, sete e quarenta e oito. Ao final da quarta rodada, somente Pedro possuía a cartela que continha esses quatro números sorteados. Sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar, no máximo, um número desses em suas cartelas. Aí, ele mostrou, observe na figura dois, o cartão que Pedro após a segunda rodada. Aí, ele mostrou aqui, beleza. Onde é que a gente pode ganhar? De acordo com o que ele mostrou... Eu vou ver quando eu faço isso. A gente pode ganhar aqui, sim ou não? Marcando doze. Eu posso ganhar aqui, tchan, tchan. Ou eu posso ganhar aqui, tchan, tchan. Você concorda com isso? Tudo beleza? Tá. É o que a gente tem. Ele pergunta qual é a probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das próximas rodadas. Agora, a gente vai trocar uma ideia. Agora, o negócio vai ficar bom. Como a gente pode ganhar em uma das duas próximas rodadas? Eu vou supor que eu vou ganhar na primeira. Existe a possibilidade de eu ganhar na primeira rodada, depois dessa que ele parou, que é a quinta. Eu vou até a quarta e quero saber qual é a probabilidade de ganhar na quinta rodada. A única maneira de eu ganhar na quinta rodada é se eu tirar este doze aqui. Então, eu ganhando na quinta rodada... Quinta rodada... Só existe uma possibilidade. Qual é a possibilidade? É ele ganhar aonde? É ele ganhar um em quantos possíveis? Quantos possíveis autônios a gente tem disponível? A gente tem... Contabilizando os quadradinhos disponíveis, tá, queridos? A gente tem quarenta e seis quadradinhos disponíveis. Tudo bem, gente, tá? Até porque ele fala que são cinquenta e já estão marcados quatro. É óbvio que sobram quarenta e seis. Então, isso é a chance de a gente ganhar na quadragésima sexta. Fechada até aí, meus amores. Tudo beleza, tá? Só que pode acontecer isso ou eu ganhar aonde? Ganhar na sexta rodada. E para eu ganhar na sexta rodada, aqui que fica um pouquinho mais complicado. Rodada. A primeira maneira de eu não ganhar na sexta... De eu não ganhar na quinta e ganhar na sexta... A primeira coisa é eu não tirar o número doze. Você concorda? Porque se eu tirar o doze, eu já ganho na quinta. Então, eu não tirarei o doze. Qual é a probabilidade de eu não tirar o doze? A probabilidade de eu não tirar o doze vai dar o quê? A gente vai ter... Pensa aí, bora pensar. Bora montar aqui. Eu não quero tirar o doze na décima segunda rodada. Tudo bem? Não vou tirar o doze na décima segunda rodada. Porém, o que vai acontecer? Quando eu não for tirar o doze... Quando eu não for tirar o doze, o que a gente vai ter? De eu não tirar o doze... Quantas pedras disponíveis eu tenho? Eu tenho quarenta e seis. Eu só não quero uma. Então, eu vou pegar o complementar dele. O complementar dele vai ser o quê? Vai ser quarenta e cinco sobre quarenta e seis. Fechado isso aí? Então, vai ser a chance de eu não pegar o doze. Tudo bem? E, consequentemente, eu pegar o doze na sexta rodada. Porque, imagina comigo aqui. Se eu pegar qualquer pedra aqui, tirando o doze, eu não ganho. Faz sentido isso aí? Não vou tirar qualquer pedra sem ser o doze. Mas se na sexta rodada eu tirar o doze, eu ganho. Faz sentido isso? O que você acha? Faz sim na sua cabecinha? Faz ou não? Faz, né? Se você não entendeu, por favor, manda aqui nos comentários que eu respondo você. A gente troca uma ideia sobre isso. Qual é a maneira mais fácil? Prometo que eu respondo você. Então, na sexta rodada, eu não tiro o doze na quinta. Porém, eu tiro o doze na sexta. Tudo bem isso aí? E para eu tirar o doze na sexta, adivinha? Uma sobre quarenta e cinco. Por que uma sobre quarenta e cinco? Pô, eu já tirei uma pedra aleatória sem ser o doze. Então, a outra que sobra, vou tirar uma do total também. Fechado isso aí, meus amores. Tudo beleza. Light, né? Só que, calma, essa é a primeira rodada. Primeira maneira, na verdade. Minha primeira maneira está aqui. Primeira maneirinha. Primeira. Tcham. Você sabe qual é a segunda maneira? A minha segunda maneira é eu fazer o quê? A minha segunda maneira é eu tirar o cinco e o quarenta e cinco. Você sabe por que o cinco e o quarenta e cinco? Vamos voltar lá. Até aqui, olha. Se eu tirar o cinco e o quarenta e cinco, eu ganho a parada. Sim ou não? Qual é a probabilidade de eu tirar o cinco? A probabilidade de eu tirar o cinco? Vamos lá. Tirar o cinco e o quarenta e cinco. Pronto. Qual é a probabilidade de eu tirar o cinco? A probabilidade de eu tirar o cinco, adivinha? Ele vai ser um sobre quarenta e seis. Fechado? E a probabilidade de eu tirar o quarenta e cinco? Um sobre quarenta e cinco. Cuidado, tá? Só o número que coincidiu. Tudo bem? Só tomando cuidado com isso que eu estou sendo confundido. Porque eu tenho quarenta e seis anos. Tirei um, sobrou quarenta e cinco, coincidiu a pedra. Lembrando que a gente precisa multiplicar por dois. Você sabe por que eu tenho que multiplicar por dois? Porque eu poderia tirar primeiro o quarenta e cinco e depois o cinco. Fechado até aí? Tudo bem? Eu vou só montar, gente. Depois a gente vê o que vai dar certo. Beleza? Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Ai, gente, já gravei tanto vídeo hoje. Se vocês tiverem noção... É que me dá um like aí. Pelo amor de Deus. Estou me indicando esse like. Estou gravando vídeo desde oito da manhã. Estou gravando vídeo para vocês. São dez da noite. Será que eu fui trabalhar também, né? Mas eu já gravei um mineral de vídeo para vocês ainda. Pelo amor de Deus. Curte-se. Curte-se vídeo aí. Se você se inscreveu, se inscreveu. Não se inscreve, pelo amor de Deus. Se inscreveu. Vamos para a última maneira. A última maneira é eu tirar quem? É eu tirar o onze e o dezenove. Pronto. Aí eu fechei minha cartela. Beijo, papai. Onze e dezenove. Vou tirar o onze e o dezenove. É o onze e dezenove? É. Onze e dezenove. Provaidade de eu tirar o onze? Qual é? Um sobre quarenta e seis. Provaidade de tirar o dezenove? Qual é? Um sobre quarenta e cinco. Multiplica por dois, porque eu posso tirar o contrário também. E aí? Traduzindo, vamos somar essas probabilidades todas aqui? Bora lá, bora lá. Vamos cortar. Tchan, tchan. Cortei. Aqui nós vamos ter um sobre quarenta e cinco. Opa, quarenta e seis. Perdão. Aqui nós vamos ter dois... Acho que eu não vou nem fazer sem MC aqui. É, não. Não vou nem cortar, gente. Perdão. Não vou cortar não. Fica sério. Por que tu não vai cortar? Porque eu estou vendo que todo mundo vai aparecer quarenta e seis sobre quarenta e cinco. Então, não faz muito sentido. Quarenta e cinco sobre quarenta e cinco. Pronto. Duas vezes quarenta e seis vezes quarenta e cinco. E o último aqui, duas vezes... Um, né? Mas vai dar quarenta e seis vezes quarenta e cinco. Papai, vamos somar todo mundo agora. Por que eu não fiz mais nada? Porque eu não preciso tirar MC. Como eu não preciso tirar MC, está todo mundo pronto. Aqui eu tenho... Isso daqui vai dar quarenta e cinco sobre quarenta e seis vezes quarenta e cinco. Mais... Vou organizar para cá. Mais duas vezes quarenta e seis sobre quarenta e cinco. Mais duas vezes quarenta e seis vezes quarenta e cinco. Pronto, papai. Estava até na tua frente. Desculpa se eu estava na tua frente, tá? Está aí, papai. Jeito demais, cara. O que você achou? Essa é mesmo. Eu não preciso multiplicar. Não, porque a tua resposta é toda aqui na multiplicação. Ah, não vamos esquecer. A gente não pode esquecer desse resultado aqui. Pelo amor de Cristo. Se bem que não dá para esquecer, porque tem todas as alternativas, né? Então a grande sacada seria esse rapaz aqui. Então vamos só somar. Quarenta e cinco mais dois. Quarenta e sete com mais dois de novo. Ó, quarenta e cinco. Toda vez eu troco isso. Quarenta e cinco mais dois. Quarenta e sete com mais dois de novo. Dá quarenta e nove. Nossa resposta aqui. Enrico. Toda vez eu troco isso, né? Não sei nada. Quarenta e nove sobre quarenta e seis vezes quarenta e cinco. Papai, resposta disso aqui está onde? Resposta na letra é de escola amada. Meus queridos, se você gostou dessa resolução, se você curtiu esse jeitinho, tudo bonito que eu explico, curta e se inscreva. E claro, me espera, que ainda vai continuar todo o vídeo. Te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.